Eles querem comer tudo Eles querem comer tudo E não querem deixar nada Já têm a barriga cheia Estão podres de dinheiro São os latifundiários Que pretendem ser cada vez mais São os doutores de panela Que têm sede de poder São os pacifistas de tacho Que fardados de flanela Com divisas coloniais São os fantasmas das noites frias Que escutam nas janelas dos bairros pobres São os nazistas de raça Que até a carne das gentes comem E nós os trabalhadores Camponeses e operários Estudantes e intelectuais Revolucionários Nós não temos nada 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 Mas a natureza se transforma E quando os homens se olharem E não se notarem diferença Do Angola Serás a mais primeira das nações livres do mundo E não temos nada Mas a natureza se transforma E quando os homens se transforma E não temos nada Mas a natureza se transforma E não temos nada E não temos nada E ainda temos nada Obrigado.